Olá pessoal a etéreo parece até que a gente tava um controle remoto aqui é e guiando aqui essa sequência ondulacional clássica de livro de análise técnica até vou botar vou botar no meu livro seguir porque uma ser uma uma sequência de cinco ondas de hélio assim possível e como essa aqui ó um dois três quatro cinco a gente sabe até onde vai parar né gente que é esse topo aqui ó e esse topo aqui então a o nosso target é 2.910 aqui a etéreo vai formar talvez uma grande figura triangular para acumular e buscar o seu all time high aqui ó em 4.372 então pessoal a movimentação da eth clássica fez um dois três quatro cinco a nossa parada é 2.910 aqui pode até romper 3.000 vai formar um triângulo usam aqui para muito provavelmente arredondar na ali o preço estrangulado na cunha sucedido por uma explosão ascendente aqui as exponenciais curta e lenta já estão migrando aqui para o primeiro segundo terceiro quarto que vão para o sexto quadrante da banda superior da métrica o squeeze já abre a terceira ondulação a terceira amplitude onde o nacional comprador assim sequer dá chance para os vendedores então uma força compradora brutal há muito já vaticinada no nosso canal então pessoal que esse registro daqui a pouco que eu volto com CHZ a moedinha dos fã toques grande abraço pessoal